Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões americanos. Pois é, nós já fizemos alguns vídeos aqui mostrando cada cartão que eu consegui americano, fizemos blogs mostrando para vocês também a chegada dos cartões americanos, fizemos a pesagem desses cartões e falar para vocês como que você pode adquirir esses cartões de crédito. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos, e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o Clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Vou mostrar para vocês bem fácil como que você consegue ter um cartão americano, bem simples. Aqui pelo nosso canal temos vários membros que têm o cartão, por exemplo, o Kirk Silver, que foi um dos cartões de entrada através do Tax ID, IT Number, onde o pessoal procura esse cartão que é o mais fácil para solicitar, e também os cartões da linha America Express. Vou mostrar para vocês como que você pode solicitar esses cartões, e também os cartões da BB Américas, também um cartão de crédito internacional, mas não é do nosso Banco do Brasil aqui, é diferente, vou explicar para vocês. Bem, como que você começa então a trabalhar, a ter um cartão de crédito americano? Você precisa hoje de ter um passaporte ativo, você precisa de um endereço nos Estados Unidos, precisa de um telefone para você poder se comunicar, e-mail, está certo? A sua renda anual, você vai comprovar a sua renda anual, e pronto, basta isso daí, mas porém um detalhe é muito importante. Você precisa ter, é bem parecido, como se fosse o nosso CPF, né? A gente chama de Tax ID, ou é conhecido como IT Number. É como se fosse o número de um CPF, que gera o score, e você cria então um relacionamento. É para os brasileiros que fazem investimentos, que trabalham lá, mas não tem o próprio CPF americano, né? Estou simplificando para vocês, para tentar entender o linguajar, é claro, tá? Para você entender um pouco melhor sobre o assunto. E aí, o que você faria? Você precisa então de ter um passo a passo para chegar a esse documento. E como que faria isso? Pelo contador. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos o nosso contador, o meu, no caso, que fez para mim, fez para os membros do canal, fez para o Edinho, e eu vou passar o contato desse contador para você fazer o seu documento, que é o IT Number, o Tax ID. Todas as informações que você precisar sobre contabilidade, de documentos, é com eles que você vai falar. Logicamente que o contador não vai pedir cartão de crédito para você, não vai pedir para você nada disso. Ele vai gerar, depois que for aprovado, ele vai fazer a documentação, vai pedir para você as informações, e assim que é aprovado, você pode dar entrada no cartão de crédito. É seguro e é certeiro que eu vou ter o cartão de crédito? É igual aqui no Brasil, quando você abre uma conta em banco. É certeiro que você vai ter o cartão de crédito? Lá é a mesma coisa, vai depender do seu score. E como que trabalha o score? Quando você cria um documento, você vai ter que pagar uma taxa. Por exemplo, eu paguei 35 dólares. Essa taxa, ela começa então, referente ao documento que você fez. Dentro de alguns meses, começa a criar histórico de crédito, que é o score. Então, quando você tem o seu documento, fica mais fácil para você dar entrada no então sonhado cartão de crédito americano. O que não precisa desse documento? Em que momento eu não preciso desse documento? Bem, esse cartão, eu não precisei desse documento, que é o cartão Bebidas Américas. Esse cartão não gera score para os demais bancos, para as demais instituições financeiras. Por quê? Esse cartão Bebidas Américas só é liberado para nós brasileiros, que moramos aqui no Brasil, através de uma garantia. Então, quando você faz um investimento lá no Bebidas Américas, por exemplo, 3 mil dólares, 4 mil dólares, você pode pegar uma parte desse dinheiro como limite de crédito. É como o Nubank tem hoje o CDB mais cartão de crédito, como o Inter tem, como o C6 Bank tem, como o Nubank tem, como o PagBank tem. Ou seja, a mesma forma que existe aqui no Brasil, aquele CDB mais cartão de crédito, lá é como se fosse uma poupança mais cartão de crédito. Porque lá eles trabalham dessa forma. E aí, o seu investimento fica atrelado ao cartão. Então, por esse motivo, por não ter um documento americano e tal, não vai gerar um score para você conseguir outras atividades americanas. No entanto, abrindo a conta no Bebidas Américas, você pode financiar uma casa, caso queira, tudo você pode fazer pelo Bebidas Américas, tá? Então, caso você não queira fazer o documento, você pode tentar abrir uma conta lá nos Estados Unidos, no Bebidas Américas. Eu não estou me referindo àquela conta ASE, que você faz pela internet, publicativo, até 5 mil reais você pode gastar no mês aí. Não, essa conta é uma conta americana mesmo. Eu fiz lá nos Estados Unidos, inclusive, lá em Miami. Só que você pode fazer por aqui também, toda a operação, sem precisar de estar lá. Você pode fazer por e-mail, eles abrem a conta, depois o dinheiro, assim que é tudo certinho, a conta fica aberta para você, aqui do Brasil, sem precisar de ir lá em Miami. No caso, foi onde eu abri a minha. Bem, mas se você pretende ter um cartão de crédito bom, como esse daqui, um America Express, um cartão de crédito como esse, um Delta Platinum, né? Ter um cartão como esse, do Banco Chase, né? Um Prime, um Banco Chase, o Bank of America, tá? O Quicksilver também, você pode solicitar através do documento que você preencheu e foi aprovado, né? Esse daqui é o Revolution da Nomad, os cartões americanos, tá? O Bank of America, aqui no caso, o Premium Rewards, né? E todos esses cartões americanos, caso você queira solicitar, após o documento ser aprovado, você pode entrar no site, preencher o formulário, dessa forma que eu expliquei para você. Nome completo, nascimento, e-mail, telefone, endereço, né? A sua renda anual, e pronto. Pronto, colocou lá seu Taxi ID, White Number, vai para análise, alguns aprovam na hora, imediato, outros vão para uma análise, depois pede para você confirmar se é você mesmo pedindo os documentos. Então, assim, é bem simples a solicitação. Bem, e o endereço? O endereço, geralmente a gente faz o redirecionador, o pessoal usa redirecionador para poder enviar para o Brasil, que é você fazer como se fosse uma caixa postal que você redireciona as suas correspondências para cá. Então, chega lá, bate lá, e você devolve para cá. Então, é bem simples também para fazer isso. E aí sim, você poderia pedir o seu cartão americano. O problema é a anuidade. Os cartões de metal, os cartões que têm maior premium, eles têm uma anuidade alta. Então, por exemplo, caso você queira aquele cartão, aquele City World Elite, o City Bank, America Airlines Black, lá eles não falam Black, falam City World Elite, você poderia solicitar. Você quer solicitar o America Express The Platinum Card Metal? Pode solicitar. Só que as anuidades são caras. Então, por exemplo, o America Express, 695 dólares de uma vez só. O Gold, por exemplo, 295 dólares de uma vez só. Adicionais, dependendo do cartão, é cobrado 175 dólares por cada adicional. Isso é à vista. Cartões que não têm anuidade, aqueles cartões America Express Blue, Cash Back Every Day, então esse daqui, por exemplo, não tem anuidade. Aquele cartão Blue, Cash, não tem anuidade. O Hilton, o Simples, não tem anuidade. Alguns cartões do segmento não terão anuidade, mas eles não são considerados cartões premium. Os cartões premium são os melhores, então eles têm anuidade. Por exemplo, isso aqui é um cartão que transfira pontos para companhias aéreas americanas. America Express The Platinum Card, Gold Card, Green Card. Então, esses cartões você tem essa possibilidade. Ah, eu quero transferir para o Marriott Bonvoy, America Express, né? Eu quero cartão Bonvoy igual o seu, Leandro, esse daqui, ó. Ah, eu quero esse cartão Bonvoy igual o seu de metal. Então, você pode pedir, os pontos vão para direto ao Marriott Bonvoy e você pode se hospedar com os pontos que você ganha. O bom dos cartões americanos é que na entrada geralmente tem uma promoção de 90, 100, 150 mil pontos de entrada se você bater a meta nos três primeiros meses, né? Então, é bem interessante nisso. Mas, existem então essas possibilidades para você conseguir o cartão, tá? E o site, assim que você aprovar o Taxi Deal, o IT Number, o site é simples, America Express, Choe, Chase, Citibank. Então, cada cartão que você quer solicitar, você vai entrar no site próprio e solicitar o cartão de crédito, tá? E a facilidade aqui é que eu passo para você o contato do nosso contador que vai ajudar vocês a solicitar o documento e você dar a entrada ao cartão, tá bom? É garantido, como eu expliquei para vocês, a mesma regra que você tem para abrir uma conta no Brasil e vai ser aprovada o cartão de crédito, depende. A mesma coisa aqui. Você vai dar a entrada no documento, pedir o cartão, ser aprovado, vai chegar para você lá e assim você redireciona para o Brasil, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Leo Santos, um grande abraço. Anderson Dick, Roberto Santana, um grande abraço. William Figueiredo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.